Nesse fim de semana, duas mulheres que causaram polêmica em todo o país voltaram a se encontrar. O assunto da conversa foi uma briga que aconteceu há dois anos e deixou marcas profundas. Andressa Uraque e Denise Rocha não tinham se visto desde que participaram do reality show A Fazenda. Você vai saber agora se as duas fizeram as pazes, se conseguiram perdoar e se foram perdoadas pelas agressões que o Brasil inteiro viu. Na rua vou te pegar. Na rua vou te pegar. Vamos ver. Primeiro vai responder o processo. Pato, boca torta. Primeiro vai fazer o processo. Ai, que merda. Morre de merda. Fala agora. Fala. Estou falando na tua cara. Estou falando na tua cara. Estou falando na tua cara. Para de gaguejar. Na rua a gente vai se entender. Para de gaguejar. Não estou gaguejando sua ridícula. Não estou gaguejando sua ridícula. Tá? Sua ridícula nojenta. A tua sorte é que a gente está aqui dentro. Denise chega sorridente. Olha só. Andressa. Que linda. As duas se abraçam. É o primeiro encontro desde a fazenda. Pra ver. As primeiras palavras precisam ser trocadas em particular. Longe dos microfones. Isso aconteceu por um pedido das duas. Não dá pra saber o que elas estão falando. Mas é nítido que Andressa e Denise estão tranquilas. Elas riem juntas. Quem diria? Não dá pra saber o que elas estão falando. Não dá pra saber o que elas estão falando. Eu disse que é D-A-W-I-N. E aí? 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 Barraco, treta, confusão, alfinetada na internet… Tiro, ponta merda! Tiro, ficamos mesmo sem nos falar por dois anos, né? Dois anos, e agora estamos aqui! E eu acho que a gente deve o mínimo de explicação pra todos vocês. Exatamente. O que aconteceu, gente? Como todo trabalho em equipe, quando há duas pessoas envolvidas em um projeto sempre há divergências de opinião, sempre há… Ah, eu concordo, eu não concordo. Até o presente momento, eu e a Tia Gaga, a gente se dava muito bem nesse assunto. Porque era tipo, San Junio, Unicarne, pão com maionese, a gente se dava muito bem. Só que aí, as coisas começaram a tomar proporções maiores, responsabilidades maiores… Eventos maiores, procuras maiores… E, gente, sinceramente, a gente não conseguia dar conta de fechar um contrato. A gente fechava o contrato por qualquer valor, a gente ia de avião, chegava na boate… Mas voltava de busão… De busão, misericórdia, era muita coisa errada. Porque, na real, eu vou falar pra vocês, o que acontece… O Bicha Melhore nasceu não foi com interesse. Até então, o que fodeu a gente foi quando começou a querer envolver dinheiro. Porque o Bicha nasceu… Porque eu e essa louca aqui não tinha nada pra fazer em casa e a gente queria se divertir. E essa era a essência do canal. As coisas começaram a tomar proporções ao qual a gente não queria. Os interesses começaram a sair um pouco do eixo. E foi aí que começou o grande problema do Bicha Melhore. Foi o ladeiro abaixo do Bicha… Porque aí, gente, a gente começou a perder a nossa essência. Que era o quê? Ah, WTF, entendeu? O que a gente tá fazendo aqui nessa internet. Estamos preocupados com monetização, estamos preocupados com renda, não. A gente tá preocupado em se divertir. E aí começamos a ouvir uma conversinha acolá… Uma conversa de outro… O que deveria se fazer, o que não deveria, o que tava errado e o que não tava. Sendo que as únicas pessoas que sabiam o que tava errado e o que não tava, era eu e a Tati, mais ninguém. Nossa, foi um tal de eu criar vídeo no meu canal alfinetando você, depois de você me responder… É lógico, porque… Eu vou deitar, eu vou deitar, tá louca? Eu conheço a vida que eu tenho, meu bem. E eu acho que isso serviu pra gente valorizar muita coisa que envolvia o Bicha Melhore, que envolvia a nossa amizade, a gente parou pra perceber muita coisa errada, que tava ali dentro, que a gente empurrava com a barriga e achava que tava certo… Um dia que não ia, né? Só que lá na frente ia explodir como explodiu. E a gente tá vivendo um momento tão obscuro na nossa história, no nosso país, no mundo, que eu acho que não é o momento da gente ter briga, divergência, inimizade. Eu acho que é o momento de todo mundo se unir. E a gente fazer um trabalho tão lindo pra todos vocês. A gente fazer um trabalho… Sem chorar, vai chorar. A gente fazer um trabalho tão lindo com todos vocês. Eu acho que é a hora da gente retomar isso. Eu acho que é o momento da gente retomar isso. Porque a gente precisa se unir nesse momento. O mundo precisa de união. A gente precisa da união de cada um nesse momento. E é por isso que a gente tá aqui. É o que o Thiago falou. Quem acha… Quem vai assistir esse vídeo agora pensa assim… Nossa, as bichas aproveitaram o lance da pandemia e já vieram atrás de buzz. A gente tá… A gente voltou a amizade no comecinho do ano. Acho que foi 3 de janeiro. 3 de janeiro. E começamos a produzir na semana seguinte. A gente tá produzindo conteúdo pra vocês desde o início do ano. E isso é uma outra surpresa. Eu sei que vocês estão tanto a tempo sem vídeos do Bicha Melhori, que a gente vai colocar oito dias de vídeos direto. Não, quem é a Beyoncé querida no YouTube? Eu sei que é pouco. A gente poderia fazer um mês inteiro. Só que isso tudo que tá passando agora, nesse exato momento, a gente tá tendo que se controlar muito emocionalmente. O Bicha Melhori tá ajudando a gente a passar por esse momento horrível que estamos passando agora de quarentena, de crise em todo o país, essa porcaria desse presidente. Eu acho que é a hora da gente se ajudar. E a gente tá aqui pra poder fazer vocês felizes, que sempre foi a nossa intenção. Exatamente. E vai ser a nossa intenção daqui pra frente. Essa era a nossa essência. Abrir lá o nosso Facebook, nosso Instagram e receber aquelas mensagens maravilhosas de vocês falando o quanto a gente ajudava vocês. Sim. E vocês não têm noção do quanto vocês ajudaram a gente também e ajudam a gente. Agora a gente não há tempo mais pra guardar mágoa, pra guardar rancor, sabe? Pra deixar que o egoísmo e outros sentimentos tão mesquintos tomem conta do nosso coração nesse momento, sabe? Eu acho que a gente sentou, conversou, riu, chorou, se xingou, tudo no mesmo dia, entendeu? E no outro dia era como se nada tivesse acontecido, porque eu acho que a vida tem que ser assim. Olha aí, a vida é um sopro, gente. Uma hora a gente tá aqui, a outra hora a gente não sabe onde a gente vai estar. Gente, eu quero que isso sirva de lição pra vocês. Se vocês têm alguma pendência com alguém da família de vocês, com algum amigo, é a hora de se unirem agora. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Eu voltei a falar com a minha família que eu não falava há 10 anos. Eu liguei pra todo mundo e conversei com todo mundo, porque é um momento de união. A gente só vai vencer essa guerra que a gente está vivendo se a gente der a mão um pro outro e se ajudar. A gente precisa do outro. E o mal que é isso, o mal que é que a gente se divida, porque divididos a gente é mais fácil de ser derrotado. Então, gente, se você tem alguém que você quer ligar, se você tem alguém que você quer muito se desculpar, não perde tempo não. A gente nunca sabe quando vai ser o último dia, que a gente vai ter o prestígio de estar aqui em cima desse lugar maravilhoso. A gente está muito feliz de todo o coração de estar aqui de volta. Todo dia a gente abria o nosso direct e tinha sempre mensagem de algum fã do Bicha Melhor e perguntando quando vocês vão voltar, cadê vocês, se resolvam logo. A gente ouviu vocês e viu quão importante é vocês na nossa vida e eu acho que nós na vida de vocês também. É, muito obrigado. Isso faz toda a diferença, cara. E mais uma coisa que a gente vai contar pra vocês, que agora o Bicha Melhor vai funcionar por temporada. O que seria temporada? Nós vamos começar agora, neste domingo, e vamos encerrar as nossas atividades em novembro. A gente trabalha feito um condenado na nossa vida real, fora o YouTube. O YouTube já dá um trabalho enorme também. E a gente precisa de alguns meses pra poder descansar. Esparecer a cabeça. Ter novas ideias. Exatamente. Não dar uma na cara da outra. Não ficar com a boca dela aqui, entendeu? Sejam bem-vindos à terceira temporada do Bicha Melhor e... Chupa, meu amor, porque vai ter que engolir a gente todo domingo na internet. Se você estiver assistindo a gente, se você estiver muito feliz, grave um story lá no seu Instagram e marque a gente, que o nosso Instagram está aqui, que a gente vai ver, a gente vai compartilhar. E isso vai encher o nosso coração de felicidade. Então a gente está com muitos projetos incríveis. Só que, por enquanto, a gente está tendo que gravar dentro do estúdio, que é meu quarto. E não tem muito o que fazer, por enquanto. Eu peço desculpa de informação. Você não tem noção do que é passar a quarentena com ela. Ela peita o domingo. Eu? Você peita que o seu corpo acaba com a casa, desgramada. Ela come o tempo inteiro. Não vem não, você come o mesmo biscoito inteira. A comida que a gente comprou. Não vem não. Não vem não. Amor, amada, amada, o seu peito está tendo um problema aqui dentro. Amada, o seu sobrenome é Thiago, o seu nome é que é comida. Não vem não, não vem não. Ela acorda chorando, ela acorda rindo. É difícil, viu? Mas estamos aqui. Aprendemos a lidar com as nossas diferenças. Isso é o mais importante. Aprendemos que a gente tem que trabalhar em equipe. E que cada um aqui realmente faz a sua parte. Aprendemos que nós podemos nos ajudar sem ter que se separar. Isso aí, galera. Curta, comente, compartilha. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o joinha nesse vídeo. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo, cara. Que amanhã, chupa.